Mata ele, mata ele, mata ele. Mata ele, mata ele, mata ele. Mata ele, mata ele, mata ele. Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele. 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 Tudo que eu te falo, não gostou, vai se fuder Sua gastação não vale um terço do que eu faço no R.A.P Tranquilão no satati E se tu quer ganhar a batalha, porra, não encosta a mão em mim Tranquilão, que eu tô na levada Se tu ficar nessa porra de novo, eu não vou te cobrir de porrada Fala é mole, papo reto eu tô tranquilão Ele fala muito lá de atrás do portão O que tá faltando é disposição Vagabundo, eu procedi, ele falou que vai me perder a porrada Vai fazer o que? Caralho, meu mano, por isso que eu te bato Disposição, desaposição, que eu vou cometer a prima, de quatro Meu cria, chuva de referência de trocadilhos foda, misturados com peda e lastia Ele só fala merda, tá ligado? Ele só fala merda Por isso que ele vai ter um infarto Tu não comeu minha prima de quatro Te atropelei de quatro por quatro Tá ligado que tu fica foito De quatro por quatro, te batei em oito Tranquilão, meu mano É valioso Me atropelar de quatro Teu cu é veloz e furioso Puta, que pariu Com todo respeito Tu pediu O que mais me desanima sair de casal com a vontade de rimar Tem que escutar isso Mas é normal É o rap, é o compromisso Papo reto eu não tô entendendo Esse beat, tô te batendo Enquanto tu faz essas gastação podre O hip hop tá morrendo Barulho pra essa batalha Barulho pra essa batalha Mano, tá falando que não vai parar Tem dor, né? Porque o melhor é que te chamar a parada Traga, mas é isso Gritou pra uno, grita pro outro Direito que começou Barulho só pra quem achou que foi Sete Sete menos sem ninguém Tô vindo pra próxima Sete Muito obrigado